Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o Sam Fetrião trazendo pra vocês a nova deusa pele, finalmente ela foi lançada aqui no PTS ainda não foi lançada no servidor normal, chega daqui duas semanas na verdade é essa semana que vai vir e a próxima lá pra terça-feira então a gente vai ter aí a nova deusa daqui uma semana e pouquinho, fiquem tranquilos tô trazendo pra vocês aqui as habilidades da mesma e também uma build que eu fiz pra ela que ficou muito legal já testando aqui no PTS, tá bom? passiva dela, quando a vida de pele chega abaixo de 50% sua chance, sua chama, não sua chance não, sua chama acende e ela aumenta seu poder físico, roubando vida e roubando vida com as habilidades essa passiva tem um intervalo de 20 segundos e é basicamente isso daqui, ó vou mostrar pra vocês aqui na prática, me bate Nif tem que chegar abaixo de 50% de vida, tá? pra que a gente possa ter o roubo de vida vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo vai descendo, vai descendo desce, 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 desce agora, ó temos um essa passiva é interessante ajuda um pouco na trocação, né? mas não é uma passiva que você queira explorar a todo momento porque você vai ter que se expor ali e perder vida pra isso então não faz muito sentido, tá? então é só pra na emergência ali, na trocação e tudo mais você ser um pouco mais efetivo primeira habilidade dela o piroclássico o piroclássico nossa, que isso, cara? aconteceu uma coisa aqui pele faz um gesto e dispara uma orb de magma em uma linha à frente quando o projétil incandescente chega à distância máxima ele para por um breve instante se solidifica e volta em pedaços causando dano ao retorno o número de pedaços que retorna depende do rank da habilidade e essa habilidade aqui essa habilidade não depende basicamente do intervalo funciona da seguinte forma você tem dois estoques aí sim, usou os dois estoques você vai ter um intervalo ali, tá? então você tem aqui o primeiro estoque vai e volta usou o segundo estoque ela vai voltar pra você poder utilizar aí deu lá você tem um estoque só você não consegue utilizar o segundo, tá? então você tem que esperar voltar o segundo estoque ali que é basicamente a ultimate do Agni essa mecânica de intervalo e de utilizar a habilidade, tá bom? simples dá bastante dano e é assim que nós gosta, tá bom? yeah temos a segunda habilidade dela pele infunde o solo com grande energia fazendo-o explodir ao seu redor causando dano e repulsão a todos os inimigos nos ranks 3 e 5 a área explode mais uma vez depois de um breve momento causando dano e repulsão menores essa habilidade aqui uau caraca tem essa habilidade número 3 dela pele começa a liquifazer o solo ao seu redor causando dano aos inimigos próximos e dando movimento constante a ela enquanto a habilidade estiver ativa alternar essa habilidade que apertar novamente amplifica o gasto de combustível mas causa mais dano e concede movimento maior essa habilidade não tem intervalo mas usa o combustível então olha atingiu aqui você viu que a passiva dela ali vai sendo consumida né que é o combustível você precisa de no mínimo 10 pra poder castar tá se tiver abaixo disso você não consegue ó não consegue chegou no 10 bem legal não depende de intervalo você gasta um combustível é uma mecânica interessante eu espero que eles explorem isso em novos personagens com novas dinâmicas porque a Hares tá evoluindo muito no Smite galera deixa o like no vídeo aí e comenta vamos apoiar a Hares porque eu acho que isso é uma coisa muito boa que tem acontecido com o Smite nesses últimos tempos posso dizer que nos 3 últimos anos é a melhor coisa que tem acontecido no Smite desde o Baron Samed até aqui tudo tem funcionado legal no Smite tá bom ultimate dela depois de você você vai castar ela vai ir pra frente vai dar um dash vai dar slow no adversário e ao atingir o adversário seus próximos ataques básicos 3 ataques básicos ou nos próximos 10 segundos vão dar um dano ali em cone tá essa habilidade aqui ó só que eu errei o adversário né aí hello darkness my old friend e aí aquele dano legal aí o que eu pensei nela pra build tá bom vocês já notaram que ela é um assassino barra mago barra guerreiro barra guardião então esse personagem aqui não pode ser tratado apenas como um assassino que vai lá e causa danos com ataques básicos e tudo mais no adversário eu pensei nela o seguinte eu pensei em fazer uma build pra ela que seja brazer né e que você consiga ter tanta possibilidade de entrar numa teamfight sair numa teamfight com tranquilidade utilizando o seu kit de habilidade e tendo um impacto positivo dentro da partida começando de grevas poder vida redução de controle e movimento a gente vai ganhar estoques de defesa conforme a gente toma dano temos aqui também a transcendência poder mana regeneração de mp que vai ser bom a gente vai utilizar algumas habilidades ali também redução de intervalo 3% da nossa mana é convertida em poder físico triturador poder cadência penetração inimigos atingidos por nossas habilidades causam dano toma um dano adicional de 20 de dano mais 15% do nosso poder físico temos aqui o ansile poder proteções mágicas redução de intervalo sempre que a gente receber um dano mágico no intervalo de 30 segundos a gente vai dar uma onda de choque silenciando os adversários por um segundo para que a gente possa ter essa tranquilidade de entrar e sair de teamfights tá bom qual era de Jotun desculpa eu estou com a garganta meio ruim nem vou editar isso vocês vão relevar porque vocês me amam qual era de Jotun poder mana penetração redução de intervalo você pode optar por uma outra fonte de redução de intervalo mas estou colocando aqui para a gente ter um foco maior em dano nesse começo tá bom e fechando a Mazamune poder movimento vida para cada deus inimigo perto de você em 55 unidades você ganha um bônus de estoque de defesa ali de 7 proteções físicas e mágicas no máximo de 5 estoques tá isso vai aumentar a defesa dela vai ajudar quando ela entrar numa teamfight e aí ela funciona dessa forma galera jogou a 1 daninho nos amiguinhos jogou a 2 1 3 ah vai fugir muito feio a gente brinca com ataque básico também questão de combo é muito flexível você pode pokear o adversário simplesmente pokear o adversário ou ir para cima combar se você quiser não tem nenhum problema é um personagem que você vai poder criar jogadas bem interessantes para ela com ela porque ela tem um kiss de habilidade bem legal galera isso daqui é a pele as habilidades e a build mostrando aí para vocês um pouquinho se vocês quiserem mais gameplay deixem nos comentários comenta deixa um like e tudo mais a gente se vê no próximo vídeo um abraço valeu fui e um abraço um abraço